Bonjour à tous, olá! Gente, no meu terceiro vídeo dessa série sobre estudar na França e a escola para as crianças de 3 aos 10 anos de idade, eu falei sobre uma semana típica de um aluno na França e expliquei que na maior parte do tempo o seu filho vai terminar as aulas dele antes de você terminar o seu expediente no trabalho. Há dias em que ele vai terminar às 3h30 da tarde, às 4h30 da tarde e na maior parte do tempo os pais não têm essa chance. Então, eu disse no final que no vídeo seguinte eu ia falar sobre o que os pais fazem para cuidar das crianças nesses horários em que eles precisam estar no trabalho e que a criança já terminou as aulas. Só que aí, no quarto vídeo, eu falei sobre outro assunto, falei sobre a matrícula das crianças na escola. Uma amiga minha viu isso e me falou Epepe, tá errado! Realmente tá errado, mas vamos dizer que eu fiz isso para ver se você estava prestando mesmo atenção, hein? Vamos lá! Chose promisio, chose die. Essa é uma expressão que quer dizer um pouco promessa é dívida. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre essa questão. Quem vai cuidar do meu filho enquanto eu estou no trabalho? Bom, há várias respostas a essa questão e tudo depende dos seus horários de trabalho. Vamos começar a falar pelo horário da manhã. As aulas começam às 8h30 da manhã. Então, normalmente os horários de escritório aqui na França são a partir das 9h, 9h30 da manhã. Se você não trabalha muito longe, se você não tem um grande tempo de trajeto para ir para o trabalho, é possível que você deixe o seu filho às 8h20, 8h30 na escola e chegue a tempo do trabalho. Ok, não tem problema. Mas se você tem um horário pouco convencional, se você começa muito cedo, por exemplo, você vai ter que encontrar uma outra solução, você vai precisar de ajuda. Uma solução possível, que é sempre possível, em qualquer horário, é procurar uma babá, que aqui se chama Nuhis ou Nunu. Nuhis, na verdade, é porque essa palavra vem do verbo Nuhir. É porque, há alguns séculos atrás, a babá dava o próprio seio para os bebês. Ela amamentava os bebês que ela olhava. Então, esse nome ficou. Bom, então sempre você pode buscar o serviço de uma babá. Ou, se você preferir, você pode entrar em contato com a escola do seu filho e verificar se ela propõe um serviço que se chama Aqueio Perescoler. Como vocês veem, o outono já chegou, hein? O Aqueio Perescoler nada mais é que um serviço da escola que te permite deixar a criança mais cedo no local da escola, tá? Para esperar a aula começar. Algumas escolas abrem 30 minutos mais cedo ou uma hora mais cedo que o horário de aula e aí o seu filho fica ali. Saiba que nesse período de Aqueio Perescoler não é o professor que vai ficar cuidando, vai ficar olhando o seu filho, porque não é o trabalho dele. Então, a escola vai ter outros profissionais especializados nesse trabalho, que são animadores ou monitores, que vão propor atividades para as crianças para pacientir, para esperar até a hora das aulas, certo? E esse serviço é pago. Então, vem aí, em seguida, a hora do almoço. Eu falei também que as crianças têm duas horas de pausa para o almoço, das 11h30 às 13h30, até 1h30 da tarde, então. A maioria das crianças, eu não tenho os dados exatos, mas vamos dizer que 90% das crianças come na cantina. No período da tarde, a situação é um pouquinho mais complicada. A criança sempre poderá partir ou com os pais ou com a babá, ok? Não tem problema aí. E também poderá ficar na escola. O que eu estou querendo dizer que é complicado é que é uma organização diferente, certo? Várias pessoas vão poder intervir para cuidar do seu filho até a hora que você puder vir buscá-lo na escola. Nos dias em que as aulas terminam, por exemplo, às 15h ou 15h30, se a criança ficar na escola, existe também a possibilidade de participar de ateliês, que duram uma hora. Esses ateliês são organizados pela Merri, pela prefeitura da cidade, então eles vão variar de um local para outro. Mas vamos dizer que podem ser ateliês de teatro, de dança, de tai chi chuan, de pintura, de mangá, etc. Então, durante uma hora, das 15h às 16h, ou das 15h30 às 16h30, a criança pode ficar ali fazendo essa atividade. A partir dessa hora de ateliê, você também pode vir buscar o seu filho, ou ele pode ainda continuar na escola. e dessa vez ele continua no Hakeu Perriscolaire. A mesma coisa do período da manhã, ele continua a partir das 16h, 16h30, ok? Aí, ainda existem outras especificidades. Ele pode simplesmente fazer um lanche com esse Hakeu Perriscolaire, faz um lanche e fica por ali brincando e tudo mais, ou é possível que o seu filho participe de um outro serviço, que é l'étude, vamos dizer assim, l'accompanhement de devoir. Isso significa, na verdade, que alguém, e nesse caso a gente pode ter um instrutor ou um professor disponível, alguém vai reunir as crianças que estão inscritas para fazer o étude e vai acompanhar as crianças para que elas façam os deveres de casa. E depois do étude, você também pode vir buscar diretamente o seu filho, ou ele ainda pode ficar no Hakeu Perriscolaire um pouco mais tempo. O que eu queria dizer é que no Hakeu Perriscolaire do período da manhã é muito simples. A escola vai abrir, por exemplo, uma hora antes do horário de aula e o Hakeu só vai durar uma hora até as aulas começarem. A tarde é diferente. Existem vários momentos em que os pais têm o direito de vir buscar os filhos na escola. Existem vários serviços, como eu te falei. Pode ter um dia em que existe um ateliê, pode ter um dia em que o seu filho vai participar de études e depois ele ainda vai para o centro de lazer participar de atividades com outros colegas, jogos de sociedade, brincar lá fora, se o tempo estiver bom. Entendeu? E esse Hakeu Perriscolaire do período da tarde ele é mais longo, porque as aulas podem... Vamos... Se eu esqueço a parte ateliê, que é separado do Hakeu Perriscolaire. Tá? E falo simplesmente do Hakeu. Ele vai das 16h30 e em algumas escolas ele pode durar até as 19h. Certo? Então, isso permite aos pais se organizarem como eles podem para chegar a tempo e buscar as crianças na escola. Talvez a minha explicação tenha sido um pouco caótica. Mas para responder a uma outra pergunta, que é quanto custa, eu vou te dar uma explicação. O Hakeu Perriscolaire é pago separadamente, a cantina é paga separadamente, o ateliê proposto pela prefeitura. Como isso é local, algumas prefeituras podem bancar essa atividade ou outras prefeituras podem fazer os pais contribuírem também. E Letude pode ser pago separado e o lanche também pode ser pago separado. Você pode ter uma impressão que isso vai custar caríssimo. Mas, por exemplo, só para te dar uma informação que pode ser útil, por exemplo, para comparar, na escola do meu filho, durante um tempo, custava 180 euros por semestre para poder ficar na escola das 16h30 até as 19h no máximo. Agora mesmo, falei que em qualquer situação você pode também chamar uma babá para te ajudar. Uma babá pode vir a custar mais caro, porque tudo depende do tipo de contrato que você fez com ela, quanto é que ela cobra por hora, já que ela pode pedir um salário horário. Mas digamos que uma babá que custe 10 euros por hora, em uma semana, se você pega 3 horas por dia, durante 4 dias apenas, ela já vai ter te custado 120 euros. Enquanto eu te falei que as 3 horas de aqua perriscolé poderiam custar 180 euros por semestre. Mas aí existem outras coisas. Quando você vai pensar em alguém que cuide do seu filho, você não vai pensar apenas em dinheiro, não é só isso que conta. Então muitos pais, eles vão preferir uma babá, porque aí a babá pega a criança e leva para casa. Então isso permite à criança de sair daquele estabelecimento escolar, porque durante o tempo inteiro ela está no mesmo lugar. Imagina, tem criança que fica das 18h30 até as 18h30, 19h naquele mesmo espaço. Então o fato de sair da escola, sair do grupo e ir para um lugar mais reservado, ou seja, a sua casa ou a casa da babá, não sei qual é o seu acordo, permite à criança talvez de descansar um pouquinho mais. Algumas babás também podem ajudar as crianças a fazer os deveres de casa. Então existe esse tipo de vantagem. Ao mesmo tempo, o centro de lazer, desculpa, vamos falar do aqua perriscolé, vai permitir à criança estar em grupo, brincar, se socializar. Isso pode talvez ajudar aquelas crianças que são um pouco mais tímidas a se exteriorizar. E sem contar também que, mesmo que uma babá te custe um pouco mais caro por mês, você vai poder ter uma redução dos seus impostos porque você contratou alguém, você criou um emprego, de certa forma. Também me fizeram a seguinte pergunta, se o meu filho está inscrito no aqua perriscolé, que está aberto na escola até as 18h30, 19h, e eu não puder chegar nessa hora? E se ela não encontrar ninguém e que você estiver demorando, a escola leva o seu filho para a delegacia, para o comissariat de polícia. Então é a polícia que vai se ocupar de te encontrar para você vir e assumir a sua responsabilidade. Então eu falei dos dias em que a criança tinha aula até as 3h, 3h30 da tarde ou até as 4h, 4h30, mas existe outro caso, existe a quarta-feira, na quarta-feira, em que o seu filho termina as aulas às 11h30 da manhã. Então existe a possibilidade também dele continuar na escola e nesse caso ainda é um outro serviço que é pago à parte, tá? Se chama Centro de Loisir, como se fosse centro de lazer. Então é a mesma coisa que o aqua perriscolé, quer dizer que a criança vai ficar ali com um grupo de outras crianças, o centro de lazer vai se organizar como pode, com os recursos que ele dispõe para poder ocupar o seu filho até você poder vir buscá-lo. Eu vou lá! Espero ter abordado esse assunto de uma forma interessante e se vocês tiverem dúvidas, não deixem de me deixar aqui as suas questões, me deixem também os seus comentários e para não perder meus próximos vídeos, se inscrevam aqui no meu canal. Grande beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau!